É, virgem, olha, ela trabalha direitinho, ela trabalha direitinho, trabalha? Sim, trabalha só quando eu não tô em casa, olha, quando eu tô em casa, faz nas carras, ela vai embora, olha, a língua do cão, ela papia, faz a comida, ah, meu avião, ela fica a doida, viu? Oi, ei, o tamanho da sua língua, ó, você pendura aí, ó, Lucas, fala de língua não, que ela pica, Oi, só fala de mim, chama de língua, ó, tá equipado, isso vai pegar de mim, dá pra passar pano, olha, dá pra passar pano, passar pano com a sua língua, eu vou levar a Nida pra São Paulo, meu, como é que é? Meu pai, com a Andréia, faz as coisas lá? Faz, faz nada, faz, Essa que é só, a Nida não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada, não sabe fazer as comidas do interior, mas quando a senhora vai lá pra casa, a senhora diz que a minha comida é boa? Ah, quem me entrega? Ó, e eu não faço a comida, assim, dá pra ver? É que tem um peixe, um pé de quinto, um estalo de quinto, desse tamanho. Ah, mas come, né? Pai de quinto? A senhora não come? Mas eu não come pra casa. Ó, ela quer que eu tempere aqui a comida, com meio pedaço de pimentão. Isso é pra não gastar. Pra não gastar. E que ela já pega daqui. É, que já pega daqui. Quando a senhora vai lá pra casa, a senhorinha enche o rabo direitinho, né? Não come o peixe limpo, deixa o prato é liso. Viu? Por isso tá cheinha, como ela tá cheinha, gregatóia. Ei, cê tá papuda, viu? Quem tá bonita? Quem tá bonita? Não, papuda. Imagina nem na metade, ó. Que que tá bonita é ela? Pra cerveja, ó, queimada do sol. Ei, voltou pra puda, viu? Mas queimada, mas fala de quem? Olha a cor. Não sou mais clara do que é? Não! Agora deu. Tem nada a ver. Mãe, mãe, mamãe, 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 eu, olha, eu tava com saudade da senhora. Não quer saber se saudade vai se embora, vai passar dois, três meses pra ela, senhora, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Menina! Tava com saudade. Ela tá simpada, vai me ver mais, tá? Não, não. Acho que na cabeça dela, Peito, não vai embora, tá sempre de São Paulo. Tá, gente? Vai fazer sanduíche, né, Rapito? Sanduíche, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Diga que eu quero esse pano de prato preto, tá lindo. Olha que lindo. Valentina, filha! Vamos levantar. Vai revirando a barriga pra levar carinho. Aí, viu? Aí, 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 aí.